O dia nem amanheceu ainda, mas as vacas já acordaram E logo, logo, os moradores vão estar esperando o leite fresquinho na porta de casa Então quem vai retirar o leite hoje é a Vânia Que é uma das poucas mulheres retireiras que retiram o leite da vaca Aqui em Campina do Monte Alegre O bezerro estimula a vaca a soltar o leite Vânia é retireira de mão cheia Já chegou a tirar 120 litros de leite numa manhã Até encaro a tarefa, só que a dificuldade já começa pelo banquinho De um pé só Como me equilibrar e ainda segurar o balde? E não adianta tentar enganar O segredo está mesmo no jeito Na experiência de Vânia Sai queixinho Tá bom, tá bom, só um pouquinho Só um pouquinho Tá esprevendo Ó, tá cremoso É bom Eu pensei que fosse mais forte O galo anuncia a luz da manhã É hora de limpar o galpão Ai, meu Deus Tá todo molhado esse cocô de vaca O corpo reclama Sabe de arquidói, Vânia? Aqui na cintura Menina E a gente ainda mal começou o dia As vacas precisam de cuidados É isso aí Aí, aí pra cair esses bichinhos que estão grudados Chama carrapato Que não é bom pra vaca Ó, isso aqui, ó Isso aqui é carrapato Isso, isso Isso é carrapato Vânia tem 31 anos E leva uma vida tranquila em casa Toma conta do lar Das três filhas E de mais uma pessoa muito especial O pai Que sozinho criou Vânia E mais quatro irmãos Foi com ele que eu aprendi tudo Porque eu sei ver o que eu tava fazendo E como aprendeu Vânia é determinada Uma mulher de fibra É uma vida dura Mas uma vida gostosa De diversão Como se pode ver, né? É Você sempre tá assim Com um sorriso no rosto Sempre Satisfeita com o seu trabalho Graças a Deus É o que eu aprendi a fazer E o que eu gosto de fazer, né? Valente e habilidosa Olha ela aí Montando a égua em pelo Não quer tentar? Vai A Vânia não me dá descanso E insiste Anda Não, não tem banquinho Vai, segura aqui Será que eu consigo montar Sem estela? Sem estribo Sem nada Vai Vai Mas não desisto Quem entra na roça Tem que virar caipira Vai sozinha Caramba, eu nunca andei assim Sem estela Olha, dói Sem estela Aí, pronto Aê, pronto Chega Na correria da cidade grande É difícil pensar em quem garante os produtos que chegam à nossa mesa Gente forte e corajosa Que não se intimida com trabalho pesado e nem com bicho bravo Que acima de todo, ama o que faz E aí, acho que tem que ir na roça E aí, a gente tem que ir na roça